De repente eu estava tão distante De repente eu já nem te ouvia mais De repente eu me vi sem direção Perdido dentro da casa do pai Quando as palavras não consolam mais E o abraço apertado não te satisfaz Quando tudo que se tem é uma promessa Impossível Deus não errou quando Ele escolheu você E tem um plano tão perfeito e você vai viver Tudo que um filho tem direito Deus vai te entregar Pois você é filho e filho Deus não abandona Deus Sabia que você ia falhar Sabia que você ia mudar Então pra que ficar sofrendo assim Pra que ficar pensando em desistir Deus não errou Quando escolheu você te amou Acredita em você Que todos os seus erros foram perdoados Na cruz verteu o sangue que lavou os seus pecados Deus não errou Ele escolheu você Deus não errou quando Ele escolheu você E tem um plano tão perfeito E tem um plano tão perfeito e você vai viver Tudo que um filho tem direito Deus vai te entregar Pois você é filho e Deus não abandona Deus Deus não abandona Deus Sabia que você ia falhar Sabia que você ia falhar Sabia que você ia mudar Que você irá falsificar Deus não abandona Deus Deus não abandona dokter Deus Deus não errou quando escolheu você te amou acredita em você Então pra que ficar sofrendo assim Pra que ficar pensando em desistir Deus não errou, quando escolheu você Te amou, acredita em você Então pra que ficar sofrendo assim? Pra que ficar pensando em desistir? Amém